Hoje no Acrítica na TV, a realidade do tratamento contra o câncer na rede pública do Estado. Além da falta de remédio, os pacientes enfrentam a precariedade dos serviços e o hospital inadequado. Sem o hospital, muito mais crianças e adultos pagarão com o sofrimento e a vida do que por conta desse remédio, não tenho dúvida. Força a tarefa da Justiça e Secretaria de Segurança para atualizar o cadastro de detentos. Até porque alguns já deveriam estar fora da cadeia. Começa a campanha da Justiça pela Paz em Casa, para agilizar processos de crimes contra a mulher. Na corrida pelo Sinal Digital, lojas vão orientar quem quiser comprar conversor para os televisores. E ainda as emoções do futebol, os gols da primeira rodada do segundo turno do Barrezão 2018. Com a crítica na TV, já começou. Olá, muito boa noite para você. Na semana passada, nós mostramos o drama dos pacientes da Fundação Emoan, que são obrigados a usar um medicamento de eficácia duvidosa, comprado pelo Ministério da Saúde sem o aval da vigilância sanitária. Hoje você vai ver que existe um problema ainda maior e até mais perigoso para a saúde de quem depende do Estado para sobreviver. A falta de um hospital adequado para o tratamento de leucemia e outras doenças no sangue. Durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, pais de crianças com leucemia denunciaram as complicações e até morte de pacientes por causa de um medicamento comprado pelo governo federal e que não surte o efeito necessário. Mas o diretor da unidade que atende essas pessoas chamou a atenção para um problema que, segundo ele, mata muito mais do que a compra de um remédio errado. Sem o hospital, muito mais crianças e adultos pagarão com o sofrimento e a vida do que por conta desse remédio. Não tenho dúvida, é uma distância enorme das consequências da ausência do hospital para esses pacientes. Pacientes com leucemia e outras doenças no sangue são atendidos na Fundação Emoan. A unidade está superlotada. Trabalha 30% acima da capacidade, segundo a direção. São apenas 26 leitos de enfermaria e mais 12 para transfusão e quimioterapia, para dar conta do Amazonas e estados vizinhos. Existe uma improvisação para dar conta do atendimento necessário. Ninguém volta, deixa de ser atendido no Emoan. A superlotação se arrasta desde 2010. Antes disso, em 2006, o Ministério da Saúde recomendou que os pacientes fossem transferidos para uma unidade mais adequada. Isso porque não faltam apenas leitos. A Fundação não tem os equipamentos necessários para atender os casos mais graves. O Emoan não tem UTI nem realiza qualquer tipo de exame de imagens. Os pacientes precisam buscar esses serviços em outros hospitais. O problema é que isso pode custar a vida de quem sofre de leucemia. Essas pessoas têm baixa imunidade e nunca deveriam ser expostas a ambientes com risco de contaminação. Mas os pais não têm outra escolha na luta pelo tratamento dos filhos. A gente tem que sair do Emoan para fazer uma radiografia no Hospital Tropical. O Hospital Tropical é doenças contagiosas. As crianças são zero imunidade. A gente tem que... O meu filho mesmo teve que ir para o 28 de agosto para tomar insulina. E muita criança morreu por causa disso. O filho de Lucinete morreu durante o tratamento ano passado. Ela testemunhou a que ponto chega a falta de recursos do Emoan. O exame que foi feito no primeiro diagnóstico dele. E as médicas precisavam abrir esse exame. Eu dei na mão delas, está aqui o exame. Elas correram o Emoan inteiro e me devolveram o exame. Infelizmente, mãe, nós não vamos poder abrir esse exame porque não tem um programa de computador no Emoan. Em 2014, começou a construção do Hospital do Sangue do Amazonas. Quatro anos depois, a obra está parada por falta de recursos. Segundo a Secretaria de Saúde, a empresa contratada desistiu do serviço. Uma nova licitação está prevista para 26 de março. Mesmo com os entraves, o Emoan realizou em 2017 mais de 1 milhão e 300 mil exames de análise clínica. Coletou 58 mil bolsas de sangue e fez 27 mil consultas. O que não aparece nas estatísticas são as pessoas que morreram ao longo do tratamento por falta de uma estrutura adequada. Eles fazem muito com pouco o que eles têm. Eu culpo o Estado, eu culpo quem rouba. Essa verba não chega se esse hospital não sai. O prédio histórico da Faculdade de Direito, abandonado há seis anos no centro da cidade, pode ser reformado em breve. O projeto de restauração foi elaborado pela Secretaria Estadual de Cultura, que firmou parceria com a UFAM para desenvolver a revitalização do local. Falta conseguir os recursos, estimados em 5 milhões de reais. A partir do dia 14 deste mês, as reclamações sobre o abastecimento de água, contas indevidas e esgoto sanitário, que eram fiscalizadas pela ARSAM, vão picar sob a responsabilidade da AGMAM ligada ao município. A ação vai ser semelhante e o atendimento agora será no PAC do T4, na Zona Leste. Polícia fez uma mega-operação no fim de semana no Conjunto Habitacional Viver Melhor. Foram presas seis pessoas que já tinham mandado de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e roubos na área. As investigações vão continuar para identificar e prender outros suspeitos. O Ministério Público de Contas pediu hoje a suspensão do concurso para defensor público no Amazonas, realizado neste domingo. Isso porque em pelo menos quatro salas de provas havia envelopes violados, antes da entrega dos cadernos de questões aos candidatos. Para a gente saber mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com a Tamiris Clare. Oi, Tamiris. O concurso agora da Defensoria está envolvido nessa polêmica, não é? Já é possível a gente afirmar se houve ou não fraude no exame? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, ainda é um pouco cedo para falar em fraude, porque o caso ainda está sob investigação da Polícia Civil, que já solicitou e já está em mãos dos quatro, já tem em mãos os quatro pacotes que chegaram abertos nas salas de aula. Também recebeu da Defensoria Pública as duas caixas que foram usadas para o transporte. É porque três pacotes estavam em uma caixa e um outro pacote estava em uma segunda caixa. Desculpa. O último pacote estava em uma segunda caixa. A Fundação Carlos Chagas disse que não houve interferência humana. Ele levantou três hipóteses para ter ocorrido esse problema. A primeira que seria um problema na fabricação das embalagens. Outro problema poderia ter sido o excesso de movimentação dentro dos transportes e também a temperatura que também poderia ter influenciado e rasgado as embalagens. A Defensoria Pública disse que não tem nenhum envolvimento nesse concurso. Tudo foi feito pela Fundação Carlos Chagas. A Delegacia Geral já está investigando, já mandou todo esse material para a perícia técnica, que vai analisar tudo em caráter de urgência, até porque o concurso ainda está na primeira fase, ainda tem outras três fases para acontecer. A segunda fase está marcada para os dias 28 e 29 de abril, Nayandra. Tá certo, Tamires. Agora já saiu aí o gabarito da prova? Já sim, já está disponível no site da FCC, que é o concursosfcc.com.br, mas a gente não sabe ainda se realmente vai ser realizada uma outra primeira fase, porque tudo depende dessa investigação, Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. E veja a seguir, lançada a campanha para agilizar processos de crimes contra a mulher. E ainda começa o cesso penitenciário, uma força-tarefa da Justiça e da Secretaria de Segurança para atualizar o cadastro de detentos. Agora em Manaus, são 7h24, a Crítica na TV volta no Instante Só. E aí E aí E aí